Eu vou entregar nas mãos de Deus Todos os meus sonhos Todas as decisões Eu vou entregar pra Deus Nas mãos de Deus Eu preciso acreditar e confiar Nas mãos de Deus Está todo controle Nas mãos de Deus Eu posso confiar Nas mãos de Deus Eu sei que vou vencer Eu vou entregar pra Deus Nas mãos de Deus Eu vou entregar nas mãos de Deus Todos os meus sonhos Estar todo controle Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Eu posso confiar Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Eu sei que vou vencer Eu vou entregar Eu vou entregar pra Deus 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 Eu vou entregar pra Deus